Um novo centro comercial está sendo construído em Mossoró e, enquanto isso, vendedores ambulantes esperam ansiosamente pela conclusão das obras para voltarem aos seus pontos fixos de trabalho. É o que você confere na reportagem de Letícia Oliveira, com imagens de Anete Delfino. Em 15 de janeiro deste ano, a Prefeitura de Mossoró iniciou obras na Praça da Independência e no entorno do Mercado Central. Quem trabalha por ali precisou realocar seu ponto comercial. Os trabalhadores estão aqui há pouco mais de três meses, nessas tendas improvisadas, aguardando a conclusão das obras do centro comercial. A promessa é que o local deve ficar pronto em um ano e seis meses e deve contar com 311 unidades de boxes dispostos em 15 unidades de módulos distintos. Com a mudança provisória, todos tiveram que se adaptar. Para alguns, isso não interferiu no ritmo de vendas. Está melhor do que a gente esperava, porque para mim não mudou nada, para algumas pessoas mudou, mas mudança é isso. Também é o caso de seu genival, de 65 anos, que é natural de Marcelino Vieira e é comerciante há 30 anos. Além de estar satisfeito, ele destaca que a parceria entre os trabalhadores ajuda na adaptação. Está dando certo, eu tenho uma boa clientela, graças a Deus, devido a muitos anos que eu trabalhei ali. Então, tenho bastante clientes, esses clientes estão me procurando e eu estou satisfeito, estou tranquilo. Ajudamos uns aos outros quando precisamos de uma informação, alguma coisa. Então, eu estou satisfeito e creio que a maioria aqui também estão satisfeitas. Mas se para uns não houve danos, para outros o lado financeiro pesou. A situação das vendas, que já não era boa, piorou. Eu acredito que aqui a gente não atinge talvez 30% de vendas, mas a gente veio por esse objetivo e a esperança de ter o nosso espaço. Venda, minha filha, tem não, venda aqui não tem não, a gente não está vendendo nada, porque você está vendo aqui, só tem a gente mesmo, não passa ninguém aqui. Além disso, o gasto com o trabalho, às vezes, parece maior do que o lucro. Aqui é provisório, estamos aguardando aí para o centro comercial, só as vendas aqui não estão bem, mas também quase ninguém do comércio está vendendo. É um dia que a gente paga para vir trabalhar, porque a gente tem que fazer um lanche, às vezes fica para tarde e tem que almoçar, mas estamos aqui, aguardando. Outra questão é que com a alteração do lugar, comerciantes e camelôs que já tinham um ponto certo de trabalho, acabaram ficando invisíveis para a clientela. Muita gente frequentava lá, né? Aí como está cercada ali na frente do mercado, na lateral onde é a obra, aí muita gente nem sabe que a gente está aqui, né? Aqui do lado da catedral. Mesmo assim, os trabalhadores têm boas expectativas para a conclusão das obras do centro comercial. A expectativa é muito boa, minha querida, nós só temos que elogiar essa atitude. Nós estamos sendo privilegiados de sairmos da rua para ter nosso pontinho, e aonde? No centro da cidade, né? Muito interessante isso. Obrigado.